O PABILÓNIA O PABILÓNIA O PABILÓNIA O PABILÓNIA O PABILÓNIA Não me quero sentir culpado por gostar de cultivar Um produto natural que ninguém vai incomodar Por isso a Babilónia para de me intimidar Procura os criminosos que andam para aí a roubar Fazendo com que seja impossível de sorrir Vais criando regras que não dá para seguir Debatendo temas de coimas e penas Legaliza de uma vez e acabam-se os problemas Não me queiras convencer que isso me vai afetar No meu modo de ser ou no meu modo de estar Eu sigo a minha vida, continuo a trabalhar Não devo nada a ninguém, para de me criticar Eu levanto a minha voz, eu mostro o caminho Não sou eu, somos nós Não vou caminhar sozinho Não podes ficar parado Agarra o teu destino Nunca baixes a cabeça, luta contra o inimigo Oh Babilónia, por favor tem calma Legaliza a erva e dá paz à minha alma É uma porta nada prejudicial Mas para ti não passa de um artigo judicial Todos os dias na TV e no jornal Mais um que vai de saco por ter erva no quintal A situação assim não pode continuar Chega de hipocrisia, é hora de legalizar A luta continua a nível internacional Mantém-te coerente, mantém-te racional Não percas o feeling, não, não percas a moral A tua ajuda é fundamental Faz a tua teia, mas eu não caio Marcho na rua primeiro, sábado de maio Queres que eu saia da frente, mas eu não saio Bomba ao clã Oh Babilónia, por favor tem calma Legaliza a erva e dá paz à minha alma É uma porta nada prejudicial Mas para ti não passa de um artigo judicial Todos os dias na TV e no jornal Mais um que vai de saco por ter erva no quintal A situação assim não pode continuar Chega de hipocrisia, é hora de legalizar Chega de hipocrisia, legalizem a Maria Chega de hipocrisia, legalizem a Maria